Olha, gente, agora à tarde um protesto fechou uma das principais vias ali da Cambona. E a Mônica Hermírio tá por lá e vai falar pra gente o motivo desse protesto. Mônica. Oi, Bia, boa noite mais uma vez. A gente tá aqui nesse momento, o trânsito já tá normalizado, né? O trânsito tava bem complicado agora há pouco, a gente tem imagens recuperadas do trânsito bem complicado no finalzinho da tarde. Muitos pontos de bloqueio aqui na General Hermes com a Franilages, os carros com muita dificuldade de passar. Nos pontos específicos, bem estratégicos, os manifestantes colocaram, né? Queimaram pneus, queimaram pedaços de pau pra chamar a atenção do poder público. Eu vou conversar agora aqui com o Fernando Lima, ele que é presidente da Associação de Moradores do Bom Parto. A partir dele e dos moradores, né, do bairro do Bom Parto, é que eles decidiram fazer esse protesto. Vou conversar com ele pra gente entender quais foram os motivos, né? A gente sabe que Maceió parou agora no final da tarde, o centro de Maceió parou, todas as vias estrategicamente foram fechadas. Como você tava dizendo pra gente, não era do agrado de vocês, mas foi necessário. Por quê, Fernando? Boa noite. Primeiramente, desculpa a população por nós termos bloqueado as ruas, não era do nosso feitio. Segundo, porque nós estávamos esquecidos por parte do poder público e nós estamos passando uma situação subhumana. Então, nós estamos com a promessa de uma atualização de um mapa por parte da defesa civil e até o momento ninguém se pronunciava quanto a isso. Então, quem poderia dar uma palavra final sobre isso seria o Ministério Público Federal, o qual foi o nosso objetivo de atingir em busca de uma agenda, o qual foi marcada para o dia 15, às 14h30. Explica pra gente, pra quem tá em casa, ainda não compreendeu, o que é que significa esse mapa, né, de realocação que vocês estão esperando e o porquê. Qual é a realidade hoje dos moradores do Bom Parto? Nós temos a explicação seguinte, houve a realocação de vários imóveis, só que uma área continua sendo afetada com subsidência, com rastaduras, com interdição de casas, com a lagoa simplesmente enchendo todo o santo dia as ruas, e isso traz a atualização do mapa de realocação, onde não há condições de sobrevivência por parte dos moradores. Então, esse é um fato, a atualização do mapa, para que sejam realocados essas pessoas para uma área segura. Então, há subsidência do Bom Parto, comprovadamente por parte técnica da Defesa Civil, que é omissa conosco, porque até o momento prometeu-se um mapa de atualização e não houve a famosa realocação. Ou seja, há conversas da Prefeitura com a própria Braskem em relação a essa situação no GGI, que até agora não disse para que veio, e até o momento nós estávamos simplesmente abandonados, como estamos pela Prefeitura Municipal de Maceió, porque o GGI faz parte da Prefeitura. E daí vem todo o caos, porque já tivemos óbitos de leptospirose. Nós passamos quatro dias no CATE da Defesa Civil, passando fome, graças ao nosso prefeito JHC. E até o momento não houve uma ação por parte da Prefeitura para prevenir o caos que está todos os dias acontecendo na nossa comunidade. É uma situação muito complicada dos moradores do Bom Parto, né? A gente acompanhou durante a tarde, foi marcada uma reunião para o dia 15 de maio, juntamente com os moradores, a Braskem, Prefeitura de Maceió e Ministério Público, para aí daí então eles definirem como é que fica a realocação desses moradores. Voltamos ao estúdio, Bia. Obrigada, Mônica, pelas suas informações. Pois é, os moradores estão aí no seu direito de cobrarem melhorias, se sentem isolados e deixados de lado nesses planos e acordos que foram feitos, mas agora quem tem que responder realmente é a Prefeitura de Maceió e nós já estamos entrando em contato pedindo aí alguma resposta sobre mais esse protesto que moradores fazem agora ali na região da Cambona. Obrigada, Mônica, e até já.